Quando eu te vi pela primeira vez Foi como se fosse um sonho de amor De uma história que nascia dentro do meu coração Um olhar tão lindo que marcou em mim Uma sensação que eu nunca senti Como um toque belo, simples, lindo de uma canção E nesse sonho de amor Foi você que me conquistou Com as palavras vindas do seu coração E aí? Quero estar pra sempre bem pertinho de você Quero seu abraço, seu calor pra me aquecer Quero seu carinho pra alegrar o meu viver Quero tudo de você Quero tudo de você Quero tudo de você Quando eu te vi pela primeira vez Foi como se fosse um sonho de amor De uma história que nascia dentro do meu coração Um olhar tão lindo que marcou em mim Uma sensação que eu nunca senti Como um toque belo, simples, lindo de uma canção E nesse sonho de amor Foi você que me conquistou Com as palavras vindas do seu coração E aí? Quero estar pra sempre bem pertinho de você Quero seu abraço, seu calor pra me aquecer Quero seu carinho pra alegrar o meu viver Quero tudo de você Quero tudo de você Quero tudo de você E aí? Quero estar pra sempre bem pertinho de você Quero seu abraço, seu calor pra me aquecer Quero seu carinho pra alegrar o meu viver Quero tudo de você Quero tudo de você Ei, 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 ei Legenda por Sônia Ruberti